Seguimores, há um tempo já eu estava com muita vontade de comer um peixe e eu vou preparar ele aqui junto com você. Eu amo esse peixe, faz muitos anos que eu não comi esse peixe, estava louca de vontade. Se vocês gostam também desse peixe, coloquem aí nos comentários de onde vocês estão vendo esse vídeo e se vocês gostam desse peixe. Em uma panela eu vou colocar um pouquinho de óleo e vou acrescentar alho. O peixe que eu vou fazer, gente, é o peixe cação, olha aí. Vou fazer esse peixe bem delicioso. Vou colocar também um pouquinho de cebola para fritar junto com o alho. Vou deixar bem douradinho, vou colocar pimentão para fritar junto também. Quando estiver bem fritinho, vou colocar tomate. Vou misturar bem misturadinho e vou acrescentar aqui o peixe cação. Hum, que delícia, né, gente? Nossa. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. E vou acrescentar também aqui, gente, salsa e coentro. Olha que delícia. Vou misturar bem misturadinho e vou deixar apurar. Vamos misturar bem misturadinho. Não precisa acrescentar água. O próprio peixe já solta água e o tomate também. Vamos agora deixar ele bem cozidinho. Vamos deixar aqui, ó, bem misturadinho. E agora vamos deixar ele cozinhar um pouco. E agora vamos deixar ele cozinhar um pouco.